o poder de fazer análises da sua performance Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yante e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas e no vídeo de hoje eu quero falar sobre a importância e sobre o poder que é você fazer análises constantes da sua performance Bom, Rafa, por que é tão importante fazer isso? Porque se você não fizer isso, é bem provável que você fique estagnado naquele nível que você está Imagina que você faça alguma luta Imagina que você lute judô Pô, legal! E imagina que você estudou bastante sobre o judô e que você começou a praticar judô e aí, imagina que você não tivesse um professor para te dar feedback de como que você foi naquela habilidade Imagina que você não tivesse outros colegas para te dar algumas ideias de como que você pode melhorar naquilo Ou imagina que você mesmo não parasse depois da sessão de treino para analisar como que foi para analisar o que deu certo, o que deu errado Então, se você simplesmente pratica aquilo e você não analisa como que foi aquilo você não tem um sistema para ver se você está indo bem se você está indo mal, se você está melhorando aí é bem provável que você fique estagnado naquele platô aonde você já está Então, eu gosto de explicar essa ideia dizendo que se você quer ficar bom em alguma coisa você vai precisar de quatro etapas Essas quatro etapas são Primeiro, você vai precisar aprender um pouco sobre aquele assunto e estar constantemente aprendendo conforme você vai aplicando aquilo você vai praticando aquela habilidade Mais tarde, você precisa também analisar como que você foi naquilo analisar se você está indo bem ou não analisar o que você pode fazer melhor e por fim, você precisa também descansar você precisa descansar dessa prática que você fez No caso do judô, você precisa primeiro aprender algumas técnicas e aí você pratica essas técnicas e luta contra o oponente e depois, você precisa ter feedbacks seja do seu professor, seja dos seus colegas ou seja de você mesmo uma vez que você para para analisar como que foi para ver o que deu certo, o que deu errado e o que você pode fazer de melhor da próxima vez e por fim, você vai precisar descansar o seu corpo e a sua mente para que na próxima vez que você for estudar que você for praticar você tenha energia para fazer isso e é bem possível que você faça isso um pouquinho melhor porque você fez essa análise você teve esse feedback do que você precisa melhorar legal? esse vídeo aqui, eu quero falar bem exclusivamente sobre essa parte de análise como que você pode analisar isso para que nas próximas vezes que você for praticar você fique ainda melhor ainda melhor e que você vá desenvolvendo essa mentalidade de crescimento então existem dois tipos de mentalidade existe a mentalidade que as pessoas muitas vezes abraçam para algumas áreas da vida delas que elas dizem ah, eu não sou bom no inglês ah, eu não sou bom com dinheiro ah, eu não sou bom gravando vídeos e aí, uma vez que elas dizem isso elas aceitam que isso é uma coisa fixa ou eu nasci sabendo fazer isso ou eu não nasci sabendo fazer isso mas a verdade é que 99% do que a gente faz dos nossos objetivos é possível que a gente fique muito bom naquilo uma vez que a gente esteja disposto a praticar e a fazer errado no início e aos poucos ir fazendo esse ciclo de estudo, prática, análise e descanso então se você fizer esse ciclo 10, 20, 30 vezes é bem provável que na 31ª vez que você for fazer aquilo você fique bem melhor e esse aqui também é um dos motivos de eu gostar tanto de fazer desafios porque, imagina que você queira começar um canal no YouTube como eu tenho hoje em dia legal pra isso você vai precisar aprender um pouco sobre esse assunto mas tem muitas pessoas que ficam nessa etapa de aprendizado e aí, elas não vão pra próxima etapa que é realmente praticar aquilo ou elas vão praticar mas elas não conseguem ou o vídeo não fica muito bom e aí, elas precisam estar dispostas a fazer ruim no começo a fazer algo que não está não está excelente pra que nas próximas vezes conforme ela vai fazendo o ciclo de estudar, praticar, analisar e descansar ela precisa fazer esse ciclo algumas vezes pra que na 31ª vez que ela faça aquilo ela já esteja um pouco melhor já esteja muito melhor talvez e tem alguns bichos aqui vocês podem ver que eu estou no meio do mato depois eu ponho umas imagens aqui também mas é isso Rafa mas eu achei que tu ia falar sobre como que eu faço essas análises então legal então pra você ficar realmente bom em alguma coisa você vai precisar dessa etapa aqui de análise e pra isso você vai precisar pegar um caderno então você vai pegar um caderno e esse caderno aqui ele pode ser um caderno de análises aonde você vai todos os dias à noite ou de tarde ou depois de ter feito aquela sessão aquela aquela prática daquela habilidade que você queira ficar bom você vai escrever nesse caderno três coisas ou três respostas você vai primeiro escrever o que que você fez certo o que que foi bom você vai escrever o que que você fez errado o que que não foi tão bom assim o que que foi um erro e por fim você vai escrever o que que você pode fazer melhor na próxima vez e aí ao fazer isso a sua mente ela vai começar a trabalhar te ajudando a ficar melhor nessa habilidade porque uma vez que você escrever o que que você fez certo ela vai consolidar que aquilo foi bom aquilo foi certo outra vez que você escreveu o que que não deu tão certo assim aí a sua mente vai ver tá legal eu errei nessa e nessa e nessa coisinha aqui e aí no caso do judô por exemplo vamos supor que eu fui dar um golpe e eu errei aquele golpe não deu muito certo e aí eu posso escrever porque que não deu tão certo e aqui é uma parte da nossa mente bem analítica bem lógica tentando entender as nuances da coisa e por fim você escreve o que que eu posso fazer de diferente o que que eu posso fazer melhor na próxima vez e uma vez que você escrever essas três respostas uma vez que você analisa essa atividade que você fez essa prática que você fez aí quando a sua mente for dormir quando você for dormir aí é bem provável que a sua mente consolide aquela informação e na próxima vez que você for praticar você vai ficar melhor naquilo então uma dica aqui que eu já posso dar pra vocês é que vocês façam isso à noite antes de dormir e aí quando vocês forem dormir a mente já vai processar aquelas informações e no próximo dia quando vocês forem praticar de novo aí vocês podem ter ali um crescimento uma melhora uma vez que vocês já vão estar ciente daquilo que você tem que fazer de diferente uma última dica e uma última ideia aqui pra esse vídeo é que você pode fazer isso nesse formato que eu acabei de explicar com um caderno e uma caneta e você mesmo escreve e você mesmo analisa esse processo e você mesmo se dá um auto feedback mas muitas vezes é complicado a gente fazer esse auto feedback tem algumas dificuldades nesse processo também e aí uma ideia seria você tirar a foto do que você escreveu ou você escrever num documento Word no seu computador e você manda pra um amigo ou você manda pra um mentor ou você manda pra uma pessoa que seja um coach e que você esteja contratando um coach e aí essas pessoas ou essa pessoa que você enviar isso ela vai ser uma pessoa que vai te dar um feedback em relação a isso ela vai te dar algumas ideias de o que você pode fazer de diferente porque muitas vezes a gente não tem as respostas exatas do que a gente pode melhorar e aí por isso que é tão importante você ter esse feedback de outras pessoas também então imagina aqui no caso do judô quando eu fazia judô já fazia um bom tempo que eu não faço mais mas antigamente eu fazia judô e aí eu tinha um professor e esse professor era um mentor pra mim ele já ele já tinha passado pelas etapas que eu queria passar naquela luta e ele simplesmente me explicava ó você está fazendo errado esse movimento você está fazendo errado esse movimento e na próxima vez que você for fazer você pega assim e você faz um movimento assim e ao ter aquele feedback em tempo real eu conseguia crescer naquela habilidade mais rápida bom pessoal mas então essa dica final aqui é encontre amigos encontre parceiros que já tenham feito algumas dessas coisas que você quer fazer pra que eles possam te ajudar nesse processo ou até mesmo contrate um coach contrate um mentor que já tenha passado por aquele processo pra te dar essa pra te dar esses feedbacks super importantes na hora de você crescer nessas habilidades que você quer ficar muito bom por fim eu queria dividir aqui uma história rápida um exemplo rápido meu de como que eu usei um pouco dessas ideias que eu estou te falando agora então há um bom tempo atrás alguns anos atrás eu estudava bastante sobre relacionamentos sobre como atrair mulheres então eu tinha dificuldades nessa época não que eu tenha resolvido essas dificuldades totalmente mas antigamente eu estudava muito sobre esse assunto eu estudava muito sobre esse assunto e eu praticava um pouco disso também eu ia pra noite eu eu tinha essa essa prática pô legal mas aí conforme eu fui aprendendo sobre isso tinha vários mentores ali que eles falavam tu precisa fazer field report e esses field reports são essas análises que eu estou te explicando agora e aí basicamente sempre depois de uma noite sempre depois de alguma coisa que acontecia eu pegava um caderno e uma caneta ou eu abria um documento no word e eu escrevia o que deu certo o que deu errado o que não deu tão certo assim e o que eu posso fazer de diferente e eu tinha alguns amigos que também estudavam essas ideias essas técnicas de como ser mais atraente pro sexo oposto que colocavam essas ideias em prática também e aí eu enviava esse documento ou enviava essa foto pra esses amigos e aí alguns deles de vez em quando liam esses field reports ou essas análises de campo ou essas análises de como é que foi e eles me davam algumas ideias então rolava ali um pouco de feedback bom mas então só te contando aqui um pouco disso e eu tenho certeza que isso me ajudou bastante a melhorar nessa habilidade então no caso dos vídeos aqui é uma habilidade que eu estou me desenvolvendo bastante agora novamente talvez depois de ter feito essa gravação aqui eu pare pra escrever um pouco sobre como que foi essa essa experiência aqui o que eu posso fazer melhor das próximas vezes tem muita gente que me dá feedback aqui no canal dizendo pra mim fazer vídeos menores mas eu gosto de pegar um assunto e explicar ele um pouco mais a fundo então é bem provável que a gente continue com vídeos de 10 15 20 minutos ou até mesmo mais bom pessoal mas é isso eu busquei trazer esse assunto busquei trazer alguns exemplos aqui e a minha sugestão é que você pegue isso e aplique pega uma habilidade que você queira ficar bom e você começa a dizer assim tá eu vou fazer aqui um desafio comigo mesmo de estudar essa habilidade praticar ela analisar ela e aí o descansar vem por consequência mas vamos supor que você queira emagrecer pô legal então você precisa primeiro estudar um pouco sobre o que que você precisa fazer para emagrecer depois você precisa praticar aquilo comer melhor fazer exercícios físicos todas aquelas coisas que você precisa fazer para emagrecer e aí depois você pode analisar o seu dia analisar como que foi colocar em prática essas ideias que você aprendeu e aí você faz esse ciclo por 30 dias por 60 dias por 90 dias você pode até mesmo fazer um desafio de 90 dias para colocar essas ideias em prática por falar em desafio de 90 dias aqui embaixo eu vou deixar um link com um vídeo que eu fiz falando sobre como fazer um desafio de 90 dias mas basicamente para esse vídeo aqui a sua missão se você quiser implementar essa ideia é comprar um caderno comprar uma caneta e começar a analisar essas habilidades que você queira ficar bom beleza? por fim eu queria dar uma última ideia para esse vídeo e essa última ideia é a seguinte você pode usar essa ideia de fazer análise e ao invés de fazer isso simplesmente para uma atividade que você queira ficar bom você pode analisar como que foi o seu dia ou analisar como que foi a sua semana ou analisar como que foi o seu mês então uma vez que você parar todas as noites para analisar como que foi o seu dia você se pergunta novamente como que foi esse dia o que que deu certo o que que deu errado como que eu me senti ao longo do dia o que que eu posso fazer de diferente no dia seguinte para que esse dia seja um pouco melhor então a verdade é que no nosso dia a dia a gente tem coisas que a gente quer fazer e a gente tem coisas que a gente não quer fazer então você pode no final do dia fazer essa essa experiência de pegar um caderno aqui então e fazer por 30 dias por 60 dias por 90 dias um caderno de anotações de como que foi o meu dia o que que eu posso fazer melhor o que que eu posso fazer de diferente e uma vez que você faz isso você também pode já colocar ali quais que são as suas atividades para o dia seguinte e aí você pode simplesmente ir crescendo a sua produtividade ao longo desses dias beleza mas é isso então eu vou ficando por aqui com esse vídeo se você gostou deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que que você achou se você gostou mesmo e acha que esse tipo de informação pode ajudar outras pessoas compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais então já vou usar o vídeo aqui para fazer uma análise de como que foi esse vídeo então nesse vídeo aqui eu percebi que eu esqueci de ligar o meu microfone de lapela então eu tenho esse microfone de lapela aqui e eu acabei esquecendo de ligar ele antes de começar a gravação então o meu áudio não vai ficar perfeito nesse vídeo porque eu não liguei esse microfone então para as próximas vezes que eu for gravar um vídeo eu tenho que botar na mente que eu preciso eu preciso ligar o microfone para que o meu áudio fique o melhor possível beleza? mas é isso então até a próxima